Então vamos lá, vamos começar agora com o nosso tema da nossa aula de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre compostos aromáticos, tá bom? O que são esses compostos aromáticos e por que eles são classificados como realmente uma classe de compostos orgânicos diferente, tá? Então vamos voltar aqui um pouquinho a alguns aspectos históricos, tá bom? Os primeiros compostos aromáticos, na realidade eles foram obtidos, foram isolados a partir de alguns vegetais. E esses compostos apresentavam um certo perfume, um certo cheiro agradável. E aí vem o nome aromáticos, tá bom? Como tá relacionado com essa questão do cheiro agradável, do aroma, tá? À medida que o tempo for passando, com o avanço da ciência, né? Essas estruturas passaram a ser elucidadas. E aí observou que todas elas haviam uma unidade estrutural em comum, ok? E essa unidade estrutural em comum, na realidade, era uma estrutura altamente insaturada. Por que ela era considerada insaturada? Porque era uma estrutura que continha seis átomos de carbono, ok? E ao mesmo tempo uma pequena quantidade de hidrogênios. Nós já vamos entender um pouquinho isso, tá? Essa estrutura altamente insaturada, com esses seis átomos de carbono, é a estrutura base que nós encontramos hoje no benzeno, tá? Aqui eu estou representando as estruturas, mas na época ainda não se conhecia em relação a esse ciclo, né? Nós já vamos falar um pouquinho disso. E aqui são alguns exemplos de alguns compostos aromáticos, tá? Então, aqui a gente tem o benzaldeído, que era extraído do óleo de amêndoas, tá? O salicilato de metila, que era presente no óleo do sempre verde, que é um vegetal. O elgenol, que é presente no cravo da índia, né? Algumas pessoas, é comum o uso do elgenol, né? Como combate a mosquitos, né? Principalmente o mosquito da dengue, utiliza esse extrato de elgenol, que pode ser produzido, né? A partir do óleo de cravo da índia. Então, aqui nós temos a estrutura do elgenol. Essa outra estrutura, que é o anetol, que ele é presente na realidade na erva doce, no óleo de erva doce. Essa outra estrutura, que é presente no óleo de canela. E a vanilina, que é a substância presente no óleo de baunilha. Que dá aquele odor, né? Aquele cheirinho bem característico da baunilha. Então, todas essas estruturas, são estruturas que eram obtidas a partir de compostos naturais, a partir de vegetais, melhor dizendo. E elas apresentavam um cheiro bastante agradável, um perfume agradável, ok? E se nós observarmos, todas elas apresentavam essa estrutura, esse ciclo, né? Que hoje chamamos de anel aromático. Que era uma estrutura totalmente insaturada, que apresentava seis átomos de carbono, tá? Então, aqui são alguns exemplos e a origem, né? O porquê que esses compostos são denominados aromáticos, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o benzeno. Porque o benzeno, na realidade, ele é, digamos assim, a substância mãe, né? De todas essas, ou seja, seria o composto mais simples entre os aromáticos. Que é o que apresenta unicamente o anel, tá? Então, o benzeno, na realidade, ele foi isolado, ok? A primeira vez por Michael Faraday, tá? E Faraday, na realidade, ele utilizou o benzeno, né? Ele isolou, melhor dizendo, o benzeno, a partir de uma substância que foi produzida por meio da pirólise do óleo de baleia. E ele chamou essa substância, isso foi em 1825, ele chamou essa substância de bicarbureto de hidrogênio, tá? Que hoje nós chamamos de benzeno. Se nós formos considerar o nome do benzeno, né? Considerando a nomenclatura para os hidrocarbonetos convencionais, se a gente analisar, né? Nós temos aqui três ligações duplas, né? Então, aqui eu teria, né? Onde eu estou marcando com o mouse, por exemplo. Eu teria, por exemplo, carbono 1. Então, a primeira ligação 1, 2, 3, né? 4, 5. Então, 1,3,5 ciclo hexatrieno. Então, esse seria, se a gente fosse utilizar o nome convencional, né? A regra convencional de nomenclatura para composto orgânico seria dessa forma. Mas os aromáticos, eles recebem uma nomenclatura diferenciada. Então, em vez de falar todo esse nome, é muito mais fácil, né? Vamos dizer, utilizar a nomenclatura de benzeno, tá? Então, na realidade, a descoberta foi em 1825. Nós temos aqui um alemão na Universidade de Berlim. Eu não vou pronunciar o nome, porque eu não sei pronunciar, tá? Se eu pronunciar, acho que eu vou pronunciar errado. Mas isso foi na Universidade de Berlim, em 1834. Que ele produz o benzeno reagindo a ácido benzenóico com óxido de cálcio, tá? E aí, nós temos a produção do carbonato de cálcio e do benzeno, né? E aí, vem uma coisa que era muito intrigante na época, tá? Que era o seguinte, o benzeno, ele apresenta, na realidade, uma quantidade de átomos de hidrogênio. Essa proporção carbono-hidrogênio, ela acaba sendo uma proporção muito pequena. Ou seja, por que ele era considerado extremamente insaturado? Porque ele apresentava o mesmo número de átomos de carbono em relação ao número de átomos de hidrogênio. Ou seja, quantidades iguais de carbono e hidrogênio. E aí, o que que acontecia, né? Quando nós comparamos o benzeno com outro hidrocarboneto. Então, se nós temos, por exemplo, um alcano. Qual é a quantidade de carbono e hidrogênio para um alcano? Então, nós temos, por exemplo, um número N de carbonos e a quantidade de hidrogênio é 2N mais 2. Ou seja, o dobro do número de carbonos mais 2. Então, se eu tenho um alcano, por exemplo, com dois átomos de carbono, ele vai ter quantos átomos de hidrogênio? O dobro mais 2, ok? Então, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Né? C2, H6. Então, sempre que nós temos um alcano que tem apenas ligações simples, basicamente nós teremos o dobro mais 2, ok? Em relação aos átomos de hidrogênio. Quando começa a aparecer uma insaturação, quanto que nós vamos... Qual é a proporção de carbono e hidrogênio no alceno, por exemplo? O dobro. Então, se eu tenho 10 carbonos, eu vou ter 20 hidrogênios, ok? Então, o que acontece? À medida que vai aparecendo insaturações na estrutura, ligações pis, vamos dizer, a quantidade de hidrogênios no hidrocarboneto vai diminuindo. Mas aí era muito intrigante. Por que o benzeno tem a mesma quantidade de carbono e hidrogênio? Ele tem 6 carbonos, 6 hidrogênios. Ou seja, é um grau de insaturação muito alto, tá? Então, aqui nós temos as estruturas aceitas hoje para o benzeno, tá? Já vou explicar melhor o porquê dessas 3 estruturas. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Mas a questão de o benzeno ter essa quantidade, essa proporção de carbonos e hidrogênio muito limitada comparado aos outros hidrocarbonetos, tá? Fazia com que alguma coisa estivesse diferente aí. Então, os químicos na época ficavam um pouco intrigados. Então, será que o benzeno, ele não é um hidrocarboneto convencional, como um alcano, um alceno, um alcino, por exemplo? Será que ele apresenta algumas propriedades diferentes dos demais hidrocarbonetos? Então, por conta disso, basicamente, os compostos orgânicos, eles foram classificados de duas maneiras. Então, nós tínhamos os compostos que nós chamamos de alinfáticos. Quem eram os alinfáticos, basicamente? Eram compostos que tinham propriedades ou que se assimilhavam muito a gorduras, tá? Então, na realidade, dentro dos alinfáticos estavam os alcenos, os alcanos, os alcinos. Não estava relacionado à propriedade química. Porque se nós estudarmos as propriedades químicas de um alcano e de um alceno, essas propriedades são diferentes. Ou seja, esses compostos, eles reagem de maneira diferente, ok? Então, não é uma classificação em função de propriedades químicas, mas em função de serem propriedade semelhante à das gorduras. Então, nós tínhamos os alinfáticos e os aromáticos. E quem estava na classe dos aromáticos? Eram compostos que apresentavam uma razão baixa de carbonos e hidrogênios na estrutura e que apresentavam esse certo perfume, né? Lembrando, como eu falei no começo da aula, como que foram obtidos os primeiros aromáticos? A partir de óleos vegetais e esses aromáticos apresentavam um cheiro agradável, tá? E aí, o benzeno, ele passa a ser o composto pai, vamos dizer, dessa classe. Ou seja, o benzeno representa, na realidade, a estrutura mais simples da classe de compostos aromáticos, ok?